Shalom pessoal, muito shalom para vocês, tudo de bom, seja bem-vindo a mais um vídeo, né pessoal? Hoje eu quero convidar vocês, sim, hoje eu quero convidar vocês para participar desse estudo que nós estamos fazendo sobre a vida de Mizibossete Entre Mizibossete e Rei Davi, o que aconteceu de verdade entre eles E isso me chamou muita atenção, porque muitas pessoas que estão estudando comigo pelo WhatsApp São coisas que ninguém conta nas igrejas, enfim pessoal, chamo você para participar comigo Se vocês querem aprender de verdade sobre a Bíblia Sagrada, o que está oculto dentro da Bíblia Sagrada Os versículos, todas aquelas passagens, como que aconteceu os milagres Eu convido você para vir participar do nosso canal, o Vai Profeta Onde nós já explicamos o livro de êxito, o livro de Gênesis Explicamos, demos informação Pessoal, entra no nosso canal, seja bem-vindo, participa Deixa sua pergunta Nós fazemos questão de responder todas as perguntas de vocês Tanto no vídeo, ou por e-mail, ou por WhatsApp Pessoal, muitas pessoas gostaram E claro, pessoal, eu convido você para vir também estudar conosco aí A história um pouco mais a respeito sobre Mizibossete Pessoal, então hoje eu quero contar para vocês sobre o Salmo 3 Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre o Salmo 3 Então, vamos embora É nóis, pessoal Vamos lá, pessoal Baru Hashem Baru Atah Adonai Bendito é nosso Deus que criou todas as coisas Bendito é nosso Deus que fez tudo isso para a sua bondade Para a nossa misericórdia Pelo seu amor por nós Que a tua casa venha ser casa de bênção, de paz De amor, de alegria, de prosperidade Baru Atah Adonai Tudo de bom, pessoal? Dá melhor, né, pessoal? E outra coisa, pessoal Olha aqui Baru Atah Adonai Tem aqui Uma Uma Pamonha Feito pelo papai E aí Feito pela mamãe Pessoal Assista esse vídeo também Vai estar no canal aí Você vai amar esse vídeo, pessoal Vamos lá Salmo 3, pessoal Salmo Do rei Davi Que salmo é esse? Pessoal Esse salmo aqui Eu já expliquei para vocês Esse salmo Ok? Esse salmo lá Da vida do rei Davi E que Ele É um salmo que ele fez No meio do caminho Olha só No meio do caminho Quando ele está fugindo de Abissalão É Abissalão Que é chamado de Abissalão Ou E é um salmo que ele fez É um salmo que ele fez E é um salmo que ele fez Então pessoal, para nós entrar um pouco mais profundo, muitas pessoas me pedem oração, como se livrar de feitiço, como saber que a sua casa está sendo invadida por energia negativa. Então muitas pessoas me chamam e pedem essa explicação, ok? Então eu dou muita explicação a respeito do salmo, tento explicar para que serve algum salmo. E o salmo 3, pessoal, Daiane me pede uma pergunta, irmãos, viu? Uma oração para que eu possa não entrar numa discussão, mas também que eu não venha a ser providicada nessa discussão. Então pessoal, o salmo 3 do rei Davi, ele é muito forte, ele é muito poderoso quando a gente ora de todo o coração, de todo o nosso entendimento. Por que? O salmo 3, Davi, ele fez esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho Absalão e nesse caminho que ele estava indo, todo estava muito obscuro. É uma coisa muito ruim que estava acontecendo na vida do rei Davi e ele nunca imaginava que Absalão seria o seu inimigo. Então ele foge e muita explicação do nosso mestre Rabínico vai nos dar algumas informações dizendo que Davi, enquanto ele estava fugindo descalço, Davi, ele chorava e sorria. Davi estava fugindo de Absalão no meio do caminho descalço, não com muita roupa, né? Davi estava chorando e estava rindo. Ele estava triste, mas estava feliz e o seu exército, as pessoas que estavam acompanhando ele, não sabiam entender por que ele estava com aquele sentimento de choro e de alegria. Então, a explicação que nossos sábios dão para nós é que ele estava chorando, sem dúvida, porque ele estava fugindo do seu filho. Não era uma guerra que ele queria. Ele queria trazer paz, ele queria trazer bênção, ele queria que a sua família estivesse unida. Mas, infelizmente, Davi não deu muita atenção às fofocas que estavam vindo sobre Absalão. E aí acontece agora que ele tem que fugir. Ele estava chorando e assim evitando uma guerra, evitando uma luta corpo a corpo contra o seu próprio filho. E Davi sabia que se ele fosse brigar com Absalão, se ele fosse lutar com Absalão, Absalão ia fazer um dos piores pecados do mundo. Um dos maiores pecados do mundo é você brigar com seu pai, é você lutar com ele, é você maldiçoar seu pai. Isso é o pior pecado do mundo. É um pecado de morte, se você não sabe. É um pecado de morte, é um pecado que pode te levar diretamente ao inferno. Tá ok, meu amigo? Sem dúvida. Então, entenda isso. Então, ele vai fugindo. E a parte alegre que ele está rindo, ele está muito feliz da vida, é saber que ele não está sozinho. Ele está fugindo. Então, ele vai se lembrar, o nosso comentarista fala que Davi, ele se lembra do patriarca Jacó. O patriarca Jacó, quando ele fugiu para a terra do seu tio, Arã, Paderã, o que acontece é que ele vai chorando, ele vai sozinho, ele não tem ninguém. Ele foi roubado, o filho de Esaú roubou Jacó, levou tudo que ele tinha. Então, ele não estava sem dinheiro, estava sem nada, sozinho. E nessa jornada, ele faz até uma oração com Deus, dizendo, Deus, não me deixa faltar pão, meu sustento, o meu trabalho, o meu ganho. Jacó faz até essa oração, porque ele não tinha nada, não estava levando nada. Então, muitas vezes, essa era a alegria de Davi, porque ele estava alegre, porque ele não estava sozinho. Ok, pessoal? Então, muitas vezes, é isso que nós devemos lembrar em nossa vida. Tentar fugir de uma discussão, saber que aquela discussão não vai dar certo. Uma discussão que não foi nós que criamos, uma discussão que não vem de mim. Mas, infelizmente, eu tenho que participar dessa discussão, mas eu não quero ferir ninguém, não quero machucar ninguém. Então, o que acontece, pessoal, é para a gente ter essa ideia profunda de pedir as bênçãos de Deus. E o Salmo 3 de Davi, que é um Salmo muito maravilhoso, pessoal, que vai falar até quando, Senhor, olha, meus inimigos estão se levantando, levanta-te, Senhor, socorre-me, Senhor, Senhor, Tu é o meu escudo. Olha só a forma que o Rei Davi está se expressando para Deus. Então, esse Salmo 3, ele é muito poderoso. E muitas vezes, as pessoas colocam os Salmos diferentes em seu caso, nos seus problemas. Eles querem cantar o Salmo de alegria, num momento triste. E muitas vezes, o Salmo, ele é poderoso. Os Salmos são poderosos, mas não é para aquele exato momento. Então, o Salmo 3 é quando você está sendo encurralado, né? Vamos assim, encurralado numa situação que você não quer participar dessa discussão, dessa briga. E sabe que vai prejudicar alguém, vai ferir alguém. Então, muitas vezes, esse Salmo vai nos ajudar a nos livrar desse mau caminho. E, sem dúvida, o Salmo 19. Eu já expliquei isso para vocês sobre o Salmo 19. Vocês que sempre me acompanham aí, a leitura do Salmo. O Salmo 119, ele nos dá essa... Vou tentar aqui mostrar para vocês. Não sei se você vai pegar aqui, pessoal. Você pode pegar a briga de vocês aí. Essa... Isso aqui, pessoal. Também isso aqui. Tudo isso aqui são letras judaicas, né? O nome das letras. Ok, pessoal? Tem até um estudo aí do Salmo 119. Dá uma procurada aí. O Salmo 119, que são letras dos nomes das pessoas, né? O Samen, que é o S. O Men, que é o M. O Nun, que é o N. O Caf, o Lame, que é o L. E Ud, que é o Y, o I ou o J. Então, esses Salmos, esses oito versículos, pessoal, que nós lê aqui, vai nos ajudar muito. E vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Por exemplo, o meu Salmo é o 119, só que a letra Gimel. Aqui está Gimel, mas é Gimel, né? Ok, pessoal? Então, esse aqui é o meu Salmo. Ok, pessoal? Então, eu acordo de manhã, eu faço a minha oração, leio o meu Salmo, leio o Salmo dos meus filhos, leio o Salmo dos meus parentes, leio o Salmo das pessoas que precisam de oração. Ok? Então, isso muitas vezes vai nos ajudar a fortalecer esse nosso lado espiritual. Ok, pessoal? Entenda isso. Que esse Salmo vai te ajudar a você... Não peça a vingança, pessoal. Isso aqui não é vingança. Não interpreta o Salmo 3 como um ato de vingança para Deus se levantar e sair, para pelejar contra você. Não. É apenas uma oração que Deus sabe a situação que você está vivendo, a qual você não queria viver essa situação. Então, pessoal, é muito importante você entender esse Salmo. E se você está passando por essa dificuldade na sua empresa, no lugar que você trabalha, você pode, sim, sem dúvida, clamar a Deus. Você pode, sem dúvida, pedir a Deus proteção para que Deus venha te abençoar nesse Salmo. Então, o Salmo de Davi fala... Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos o que se levanta contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo para mim, a minha glória e o que me exalta a minha cabeça. Com a minha voz, cramei ao Senhor. Ele me ouviu desde o seu santo monte. Me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Pessoal, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Baruatá Adonai Pessoal, muito bom. Esse aqui é um salmo também que o meu avô, meu patriarca, meu avô, ele orava esse salmo, ele cantava esse salmo todos os dias. E aí ele saía para o trabalho dele, pessoal. Muito bom. Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa explicação. É claro que nós precisamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas se você se encontra nessa situação, leia esse salmo, ore a Deus e confie, porque nesse salmo está praticamente todas as bênçãos de Deus. Vamos falar assim, nesse salmo está todas as bênçãos de Deus, porque se você confia em Deus, então todas as bênçãos estão sobre você. Ok, pessoal? Pessoal, gostou? Compartilhe. É novo no canal? Se inscreva, deixe seu like, o seu comentário. Nós vamos responder suas perguntas aqui, pessoal, independente. Independente, pessoal, o horário, a gente sempre toma respondendo as perguntas. E se você precisar de oração, de ajuda, entre em contato conosco que nós estamos aqui para ajudar vocês. Ok? Pessoal, tudo de bom. Obrigado. Shalom. E até a próxima. Uhul! É nóis, pessoal. Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau!